O Procurador de Contas do Ministério Público, Fabrício Mota, foi emboçado conselheiro do Tribunal de Contas dos Municípios, em uma solenidade bastante prestigiada no Ministério Público Estadual. Fabrício Mota é Procurador do Ministério Público de Contas junto ao TCM desde abril de 2000. É pós-doutor em Direito, professor da UFG, vice-coordenador do mestrado em Direito e Políticas Públicas e autor e co-autor de dezenas de livros e artigos especializados em administração pública. Fabrício Mota foi escolhido pelo governador Ronaldo Caiado em uma lista tríplice enviada pelo TCM e teve seu nome aprovado pela Assembleia Legislativa. É um técnico de excelente qualidade e isso vai fazer com que o tribunal possa cada vez mais avançar. E o doutor Fabrício preenche todos esses requisitos. Uma pessoa moderna, dinâmica e que tem parcerias no Brasil todo. Ele tem um conhecimento da área jurídica e da área de contas, como poucos têm, e está extremamente qualificado para exercer o cargo de conselheiro do Tribunal de Contas dos Municípios de Goiás. Bom, primeiro dizer que para o sistema controle externo ter o Fabrício Mota como conselheiro é um orgulho para todos nós. Primeiro pelas suas qualidades técnicas. O doutor Fabrício tem demonstrado ao longo dos anos, seja à frente do Instituto Goiano de Direito Administrativo, como agora à frente do Instituto Brasileiro, fazer parte como conselheiro é um orgulho para todos nós. E mais do que isso, nos desafia a estar sempre na vanguarda de todas as questões doutrinárias, jurisprudenciais, que ele está à frente, sempre muito estudioso. Então, hoje é um dia muito feliz para todos nós. É um conselheiro que passa a somar forças no conselho e, mais do que isso, leva toda a bagagem que tem, que adquiriu ao longo da vida acadêmica e da vida profissional junto ao Tribunal de Contas. O conselheiro Fabrício tem uma capacidade técnica muito grande, uma formação acadêmica, como professor universitário, como homem que enxerga as condições dos municípios e sabe ter a sabedoria de poder buscar o entendimento. Eu vejo nele, no novo conselheiro, tudo o que é necessário para ter aqui, para continuar esse tribunal cheio de espírito público, de amor aos municípios, de amor ao Estado e ao país. É um jovem com um currículo invejável, além de profundo conhecedor dessa área do direito administrativo, com vários artigos publicados, também com mestrado na área. Isso acrescenta muito ao Tribunal de Contas dos Municípios, que é um órgão que cada vez mais tem se aprimorado pelo corpo técnico que tem, pela qualificação dos membros e de seus conselheiros, para que possa cumprir aquilo que a Constituição determina e fazer com que a aplicação da verba pública nos municípios seja muito bem analisada e, como tal, trazendo resultados à população. Passaram a cuidar das contas públicas e do horário da função de julgador. Então, é uma perspectiva somente diferente, o mesmo trabalho que já temos fazendo, mas uma perspectiva diferente de julgar. E aí, considerando o Ministério Público como uma das partes, e considerando também a outra parte, o gestor público, muitas vezes representado pelos advogados ou com sua própria representação, acho que o desafio natural do julgador é justamente tentar ter essa distância natural e considerar os elementos que estão nos altos para a decisão mais justa possível.